O Nau Fira Moda Domingo O Pouco Gosto e Ninguém Se Canse O Sonho Vira dos Solos e Dança O Nau Fira Moda Domingo O Nau Fira Moda Domingo O Nau Fira Moda Domingo O Pouco Gosto e Ninguém Se Canse O Sonho Vira dos Solos e Dança Nós que levamos a todos A cultura presa na voz Erguei as mãos para o alto E vencei ouvir-a como nós Nós que levamos a todos A cultura presa na voz Erguei as mãos para o alto E vencei ouvir-a como nós O Nau Fira Moda Domingo 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 Olhe ouvir a moda domingo Mãos no ar a bater o beijinho O povo gosta e ninguém se canse Pensei ouvir a testão e que danse Olhe ouvir a moda domingo Mãos no ar a bater o beijinho O povo gosta e ninguém se canse Pensei ouvir a testão e que danse Olhe ouvir a moda domingo Mãos no ar a bater o beijinho O povo gosta e ninguém se canse Pensei ouvir a testão e que danse